Oi crianças, hoje vamos fazer esta ilha dos amigos felizes super divertida. Temos muitos marinheiros e piratas. Vamos nos divertir! Para construir esse projeto precisaremos de algumas ferramentas e materiais. Aí está o que vamos precisar. Os modelos que você imprimiu no site Pretty World, vamos precisar de uma tesoura, também de um palito de dentes e sua cola Pretty Bastão. Então começamos cortando todas as imagens que estão aqui no modelo. Ao cortar a porta da cabana da ilha, pegamos esta peça assim e dobramos ao meio. Mas não fazemos um vinco no papel, apenas dobramos desse jeito. Então cortamos um buraco no centro, usando nossa tesoura, assim. Usamos o furo para começar a cortar a porta. Então começamos a construir nossa ilha, pegando a peça azul, que é o oceano. Agora colocamos bastante cola no verso dela e colamos no lugar. Então pegamos a segunda parte da ilha e colocamos uma boa quantidade de cola nela também. E aí colamos no lugar. E temos nossa ilha. Agora podemos construir nossa cabana. Colocamos cola no verso e colamos em um círculo. Para fazer nossa cabana da ilha com algum papel de impressão mais fino, ele vai colar instantaneamente em forma de cilindro. Mas com um papel mais grosso, teremos que dobrá-lo ou enrolá-lo ligeiramente para colocá-lo em um formato redondo. Agora faremos o pequeno bote. Dobramos o bote em todas as linhas pontilhadas. Lembre-se de que o lado marrom deve estar virado para dentro do seu barco. Então colocamos uma boa quantidade de cola em todas as abas de cola. Aí colamos as abas no lugar. Assim. Agora vamos colar o exterior do barco. Então dobramos. Colocamos uma boa quantidade de cola no exterior do barco. Envolvemos o barco com o exterior. Desse jeito. Agora temos um pequeno bote. Fazemos nossas bandeiras dobrando-as ao meio. E então colocando uma boa quantidade de cola no centro. Colocamos o palito na dobra. E colamos no lugar. E fazemos o mesmo com esta. E temos duas bandeiras de palito de dente. Colamos as folhas no telhado da cabana. Então pegamos as folhas de palmeira. E colamos no lugar. Assim. Colocamos cola em mais folhas de palmeira. E colamos por cima. Distribuímos as folhas em camadas. Uma por cima das outras. Até usarmos todas. Agora colocamos a bandeira de palito pirata no topo da cabana. Bem aqui. Podemos colocar a bandeira da Marinha Real no canto do bote. Agora podemos fazer um canhão. Dobre o canhão no meio. Dobre a base. Coloque cola. E pronto. Temos que fazer isso com todos os personagens. Agora precisamos colar a grama na ilha. Então dobramos a base da grama. Colocamos cola na base da grama. E colamos no lugar. Aí está. Terminamos. Espero que tenha se divertido construindo essa ilha dos amigos felizes comigo. Espero ver você de novo em Preach World. Eu e meus amigos em Preach World fazemos kits de artesanato muito legais. Vocês podem comprá-los em lojas perto de vocês. E nas embalagens você vai encontrar os materiais e ideias de que precisa. incluindo as instruções. E nas embalagens você vai encontrar os materiais e ideias de que precisa. E nas embalagens você vai encontrar os materiais e ideias de que precisa.